Shhh! Fica quieto! Voltamos a apresentar Fuzuê na TV! Porra, meu camarada! Eu vou fazer o quê? Gravar! O que você quer que eu faça? Vamos conferir os micos da galera! Tá na hora de assistir os erros de gravação do Fuzuê! A gente vê vocês errando, eu agora do outro lado me divirto horrores vendo o mico de vocês! Eu tô tomando... Pra comemorar... Vai! 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 Unidas pela Música! Próximo projeto é só pra ano que vem! Musa da Unidas da Ilha, União da Ilha, né? União da Ilha! Então vamos lá, vou repetir, Vaira! Tem que ir com a Musa da União da Ilha do Carnaval 2010! Musa? Pra mim é a minha Musa! Entendeu? Tudo bem que arranha a bateria, mas pra mim é a Musa! Com licença! Fala um pouquinho dessa sua música que é trilha sonora do filme Vivendo no Outro Lado, é isso? Isso! Vivendo no Outro Olhar! Desculpa! Vamos lá! Então, corta! Seu irmão do Luiz Fernando, Fuseira TV! Explanou, explanou! Do meu lado ele! Olha gente! Bagra! Olha! Que gato! No instante, o focador! E a ideia é de mais-vindo a TV de Santiago! Eu não quero saber de você não! Aperta aí! Eu não quero saber de você! Eu fico aí! Eu sou o único que não aparece nessa! Fica todo mundo enchendo meu saco! Entendeu? E todo mundo me perturbando! Luiz Fernando, olha só! Eu gosto de você pra cá! Como é que é? Como é que é? Como é que é? Ei! Ei! Olha como ele pega que bonitinho! Tchau! Fuso Rei!